Vou acertar a casa aqui do Mirage Tem gente vindo, tem gente vindo, por aqui ó Olha na minha direção, olha na minha direção Atrás de mim Tem? Marca, marca, marca Eu estou morrendo Ué, vocês estão indo lá? Onde você me pede aí? É isso no mercado Vem entrar no mercado, vem entrar ali um pouco Tirei um lá dentro Tem cara aqui, tem cara aqui Eu peguei Aqui, olha Não tem sangue, não tem sangue Comigo, comigo, comigo Caramba Acho que é hora, não foi? Não, não, não Vai revigirar, não é? Tá, tá mexendo em mim Tô entrando por trás aqui, olha Derrubei um Não sei quem que eu derrubei, mas eu derrubei um Olha, tem gente aqui, olha Comigo, comigo, comigo O maluco lá Forge, sei lá eu Boa Pai caiu, hein Pai caiu Pai caiu Pai caiu Pai caiu Pai caiu, meu irmão Pai caiu, meu irmão Eu não esperava, mas o pai caiu Tem mais, né? Tem mais, tem mais Tem nós, entra na casa Errou, tô errado A gente tá aqui Eu tenho um jump pad Vai ter que bater Ótimo Vamos pra lá então Ó, tá aqui na frente, mano Eu vou até Ready, set, go Don't light up Vai lá pro ar que não é, tá? Tão fightando lá, ó Tão fightando lá, ó Vamos pegar o rai ali Calma, calma, vamos primeiro recuperar É o último squad É o último squad Tão fightando aqui, ó Nossa, pode crer aí, parça Mas não, tá bom É o último lugar, né? Pois tá Boa, eles nem tão fightando, né? Só metendo um louco igual a gente Ah não, tão sim Eu acho Ah não, tão sim Eu acho Ali, ó Quebrada, quebrada Quebrada Nossa, arrebentei essa Boa Ok, eu não arrebentei ninguém Aqui, ó Saiu do portal, saiu do portal, saiu do portal Acabou Tem mais um aqui, ó Ai, velho Entra aí, entra aí Entra aí É só um Ele vai dar a volta por trás Ele tá aí, ó Tô aqui, ó Tô aqui, ó Comigo, 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 comigo Mata aí, brilha, faz seu nome Tá indo aí, tá indo aí Ele bateu, ele bateu É esse aqui? É esse aqui? Ó, a gente ganhou, agora vocês não vão parar, né? Ah, mano Fez porra nenhuma esse Lucão, mano Que porra, mano Faz uma pra Deus ver, mano Eu não mato, achei ruim Eu mato, achei ruim Ainda foi meio besta, tá ligado?